Olá e bem vindos ao Secapo Pouquinho com o Império do Vídeo. Hoje trago-vos mais um mini álbum, este mini álbum, que é um mini álbum feito com envelopes de tamanho 32,5 cm x 23 cm. Não me engano, se me lembrem, não me falo. O tutorial deste mini álbum já está disponível para venda. Ele está disponível quer em PDF quer em formato de vídeo. Se forem ao meu blog podem ver como é que o podem pedir e quais os valores para este mini álbum. Para aprender a entender exatamente este mini álbum. O blog é o www.imperietalbio.blogspot.com Esta é a capa que eu fiz para o mini álbum. Eu coloquei para decoração, coloquei simplesmente aqui um arabespozinho. Depois coloquei umas boboletas a procorrer o arabespo. Aqui uma borboletazinha maior. E aqui três mais pequenininhos. Estas borboletas são feitas num papel que se chama opalina. Que foi uma técnica que eu aprendi há uns anos atrás. Para fazer arranjos corais. E aproveitei também a técnica para decorar os álbuns. E acho que também dá um efeito muito giro. Fica diferente. O papel que eu utilizei na capa, também o utilizei na contra capa. E depois criei uma lombada para suster o álbum. Aqui fiz uns vincos na lombada mesmo. Para quando abrimos o álbum, o álbum conseguir se abrir mais facilmente através destes vincos. Não ficar assim meio embolado. E depois coloquei aqui apenas um pantocidinho. Quer em baixo, quer em cima. E arredondei os cantinhos. E fiz exatamente a mesma coisa atrás. Por dentro. Nós abrimos assim o manual. E aqui é que aparecem os nossos envelopes maiores. O que é que este manual nos indica? Os envelopes são dobrados de diversas formas. Para formar diferentes tipos de páginas. Esta página chama-se que é a página das portinhas. Porque nós abrimos assim. E criei umas portinhas. Aqui estas bolsas que eu criei. Quero deste lado, quero deste lado. Faz parte ainda do envelope. Com dobragens eu consigo criar estas bolsas. Quero uma de um lado a portinha. Quero outra de um lado a portinha. E aqui não criei nenhuma bolsa. E coloquei simplesmente papel adotado. Todas as bolsinhas. Também coloquei um panzinho igual ao da capa. Para ficar tudo mais coordenado. E coloquei também os cantinhos arredondados. Assim como todos os papéis têm os cantos arredondados. E portanto esta é a primeira página. A primeira página, não me esquecia. Tem uma bolsa cá em cima. Tem depois um tagzinho. Este tagzinho eu criei. É uma experiência que eu fiz. O paperpad que eu comprei. Trazia depois estes tagzinhos pequenininhos. Para serem recrutados. E eu aproveitei e criei assim um efeito DHB. Com dois tags redondos. E fixei-os em cima. E aqui em baixo. E por baixo podem ver. Que passa a fita aqui em dois braquinhos. Para depois os fixar cá em cima. Fiz um bocadinho de distress. Todo o álbum tem distress. O meu próprio. E nos tagzinhos fiz também um punchzinho. Igual ao punch de todo o álbum. Que eu gosto de ser um bocadinho de formativa nesse aspecto. E fiz os cantinhos arredondados. Este é então o primeiro tagzinho. A segunda página. É assim. Bastante simples. Há bastante espaço para tirar fotografias. Aqui coloquei um pancadinho. Que é um cortante da Cisix. E aqui uma pequena folga. De rosetas. Acho que lhe chamam rosetas. Depois. Aqui deste lado. Também tem. Uma. Um passarinho. Esta vez é da Silva. É de um conjunto de papéis da Silva. E aqui. É outra viragem. De um envolve. Que. No lugar de ser a portinha direitinha. São um bocado mais pequeno. E um bocado maior. E abre. Assim. Aqui não tem nenhuma bolsa. Abre assim. E aqui tem uma folga grande. E depois. Aqui deste lado. Tem a bolsinha. Que eu não coloquei nada. Mas. É uma bolsinha. E também tem o pancadinho. Como todas as outras bolsas. Aqui em cima. Também tem. Um. Um. contact. Desta vez. Criei outro desenho. Coloquei. Assim. Dois redondinhos em cima. E dois. Meio retangulares. Em baixo. E. Sujei. A gratulina. Hum. Com. Distressing. Que acho que muito justo. Para não ficar. Assim. Um aspecto clean. Que eu não gosto muito. Um aspecto clean. Então. Criei assim. Um sujo. Que acho que muito justo. Um. Um. Também tem aqui. Então. Uma. A tal bolsinha. Em cima. As próximas páginas. São assim. Também. Simples. Tem aqui. Uma. Os rosas. Também são da tilde. E aqui em cima. Também tem a outra. Que é da tilde. Como podem ver. Estas. São as regações. Que eu utilizei. Para ligar. Todas as páginas. Um. Os envelopes, neste caso, criam as páginas para o mini álbum. Depois, assim. E aqui também criei uma bolsa. E esta parte e esta parte, estas duas, são outro envelope, que simplesmente é devorado ao meio. Aqui criei uma bolsa, deste lado não criei a bolsa e toquei outro passarinho também da tilda. Depois abrimos e é assim simples. E aqui é a mesma dobrada que fiz aqui, só que inverti a dobrada. Ou seja, coloquei primeiro o maior e depois o mais pequenininho. E abro assim. E aqui tem uma bolsa. Tem aqui uma florzinha. E deste lado é assim. E aqui também tem... Esqueci outra vez. Aqui também tem um tagzinho. Que fiz como no primeiro, só que desta vez com os tags retangulares que trazia no paper pad que eu adquiri. E coloquei também, assim, uns nozinhos para prendê-los no tag original. Aqui atrás podem ver a fita que passa. E este não... 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 É um aspecto sujo. É um aspecto sujo. Por fim. Termino... Termino novamente com uma portazinha. que abre assim e assim. Aqui não é nenhuma bolsa. Aqui não criei nenhuma bolsa. Não está criada. Optei por colocar apenas assim. E aqui em cima tem também um tag. Desta vez sujei e coloquei 4 reta no quadro e depois um no meio a 5 quadros. E também tem os panchinhos, os cantos arredondados. E por fim coloquei aqui na última parte página que já é a parte de casa contra capa. Coloquei uma etiqueta da tilda para que quem oferecer mini álbum possa escrever uma dedicatória ou o de e para algo assim desse género que fica muito giro. Ou até mesmo o título de mini álbum dentro de mini álbum não da capa. Como originalmente tinha pensado. E pronto. É este o mini álbum que eu vos queria apresentar. Eu já coloquei no blog todas as informações relativas ao tutorial que está disponível. Bastem ir lá e pesquisarem nos tutoriais. O meu blog tem uma nova casa. Espero que seja mais apelativo para todos vocês. Alá podem mais facilmente encontrar informações disponíveis dos tutoriais, de capbooking, das aulas, dos workshops que vou dando. Isto é mais fácil de vocês chegarem até em mim, por assim dizer. Espero que tenham gostado. Já sabem o nome do blog. Para mais informações podem contactar-me a partir do e-mail imperitorio.com. Muito simples. Eu coloco sempre as informações em baixo. Espero que tenham gostado. E o meu próximo videozinho. Ainda não sei qual deles será, mas ele será um cinto para a Páscoa ou será uma nova maminha. Uma nova travel bag que eu estou a fazer. Tenho os dois projetos em andamento. Vamos ver qual deles termina mais depressa. Espero que tenham gostado. Até a próxima.